Olá, meu nome é Milânio, sou acadêmica do terceiro período do curso de Biomedicina da Faculdade FUNORTE e hoje eu estou aqui juntamente com as minhas colegas Amanda Rodrigues, Lailes Martins e eu, Karen Rocha para estar apresentando para vocês o teste de tipagem sanguínea. Bom gente, antes de iniciar esse procedimento é necessário lembrar dos EPIs, que são os equipamentos de uso individual que são toca, jaleco, luva, calça comprida e sapato fechado, ok? Então, vamos lá? E antes de a gente dar início ao nosso procedimento, a gente vai fazer a antisseficia do dedo do paciente com alto 70, vamos usar a lanceta a gente vai estar pingando três gotinhas de sangue que a gente dá início para cada gota de sangue, a gente vai estar pingando uma gota do soro esse é o soro anti-A agora nós vamos pingar o soro anti-B e o soro anti-D que está ligado ao fator de RH agora nós vamos homogenizar com a espátula descartável para a gente ver se ocorreu ou não a aglutinação aqui nós podemos observar que houve a aglutinação aglutinação com soro anti-A não houve a aglutinação com soro anti-B e houve a aglutinação com soro anti-D que está ligada ao fator de RH as hemácias que são as células do sangue elas contêm na sua membrana algumas proteínas que fazem parte do sistema ABO essas proteínas são conhecidas como aglutinogênios uma vez que ao reagir com anticorpo as células do sangue sofrem reações que no caso aqui da aglutinação os aglutinogênios podem ser de dois tipos A e B que estão relacionados ao sistema ABO bom dia meu nome é Daiane e hoje eu vou falar um pouquinho mais a vocês a respeito do sistema ABO como vimos no sistema ABO nós temos quatro tipos de sangue sangue tipo A o sangue tipo B o sangue tipo AB e o sangue tipo O esse sangue se diferenciam pelas substâncias existentes em voltas na membrana das hemácias essas substâncias são conhecidas como aglutinogênios e na ausência de outras substâncias elas são conhecidas como aglutininas há dois tipos de aglutinogênios que são o A e o B e dois tipos de aglutinina que são o anti-A e o anti-B o método para reconhecimento do grupo sanguíneo ocorre com o auxílio dos soros anti-A e anti-B onde haverá a aglutinação que é a reação entre o antígeno e o anticorpo pessoas do grupo A possuem aglutinogênio A nas hemácias e aglutinina anti-B no plasma as pessoas do tipo B tem aglutinogênio B nas hemácias e aglutinina anti-A no plasma pessoas do grupo AB tem aglutinogênio A e B nas hemácias e nenhuma aglutinina no plasma pessoas do grupo O não tem aglutinogênios na hemácia mas possuem as aglutininas anti-A e anti-B no plasma tendo conhecimento disso nós conseguimos identificar quem pode doar para quem alguém com tipo de sangue AB pode receber sangue de qualquer grupo mas só pode doar para outros com tipo AB uma pessoa do grupo A pode receber sangue só de pessoas do grupo A ou O e só pode doar sangue para indivíduos com tipo A ou AB alguém do grupo B pode receber sangue só de indivíduos do grupo B ou do grupo O e pode doar sangue para indivíduos com tipo B ou AB alguém do grupo O pode receber sangue só de alguém do grupo O mas pode doar sangue para pessoas com qualquer grupo é importantíssimo saber identificar o grupo sanguíneo na qual pertence o paciente uma vez que isso poderá evitar incompatibilidade sanguínea e eristoblastose fetal nós concluímos a nossa prática esperamos que vocês tenham gostado do vídeo esperamos também que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a tipagem sanguínea nosso muito obrigada a todos vocês